Estamos iniciando a videoaula 16 exercício 12 criação do desenho 2D com projeções ortográficas Solid Edge 2023 aqui está nosso desenho com as suas projeções uma vista frontal e uma vista superior com suas medidas. Vamos criar um desenho semelhante vamos aqui em file podemos criar new draft um novo desenho selecionando aqui ele tem até um símbolo de uma régua T ou vamos em new vamos aqui em isometric draft que é um desenho 2D selecione aqui ele já vem criado uma folha ele está com uma folha A2 eu vou deixar assim por enquanto temos opções aqui não vou mexer em nada e vamos aqui agora envio wizard aqui um assistente de desenho você insere o modelo aqui na folha o modelo que você fez e salvou em alguma em alguma pasta aquele fala cria um desenho ou mais desenhos e vistas a partir do modelo selecione aqui e vamos buscar o modelo no meu caso o exercício 9 selecione também ele é um par é um modelo open e você pode selecionar a vista aqui ou você pode também vir aqui envio wizard layout aqui você escolhe as vistas que você quer trazer e você traz as vistas conforme você selecionou nessa caixa vou dar um cancel eu vou selecionar essa vista como frontal você vem trazendo você vai criando nas diagonais você cria perspectiva e na horizontal você cria as vistas vamos supor lateral esquerda lateral direita e na vertical vista superior vista inferior eu vou dar um ask aí fizemos as duas vistas frontal e superior selecione aqui na folha da escala dois para um vou colocar um para um selecione aqui na folha e aí podemos ver aqui em background e alteramos o formato da folha background sheet setup eu vou colocar um formato a 3 e vou dar ok selecione a folha a vista aparece um quadrado tracejado um retângulo selecione com o botão esquerdo pressionado você move a vista e depois que selecionar a vista com o botão esquerdo de um clique aqui podemos também criar vistas a partir do principal é muito bacana selecione aqui selecione essa vista em diagonal vou selecionar aqui vou criar e de um e de um ask por exemplo criei uma perspectiva dê um clique em cima da vista e mova selecione aqui aqui temos opções de fazer achurados preenchimento da vista shadow options selecione aqui vou colocar shadow if edge sombreado preenchimento sombreado selecione e selecione aqui ficou um retângulo em volta significa que a vista precisa ser atualizado vamos aqui em update view e aí você atualiza a vista toda vez que você mexer em alguma coisa na vista temos que que dar update atualização e aqui temos opções de cotas linha de centro sem termark vamos selecionar aqui por exemplo você cria uma linha de centro temos outras opções muito bacana aqui você tem essa opção automático selecione automático selecione na vista você já cria linha de centro automático selecione aqui ele já criou as linhas de centro automático na vista podemos também ganhar tempo para colocar as dimensões reaproveitando as dimensões do modelo 3d por exemplo selecione abre uma janela selecione com o botão esquerdo aqui a vista ficou toda avermelhada e selecione aqui selecione aqui e selecione a vista e ele já traz as cotas que eu fiz lá no modelo 2d é uma questão de gosto ou se quiser aqui nesse caso aqui podemos ganhar tempo vamos supor que eu quero deixar essas cotas exatamente que já são úteis para mim aí dá um exemplo em outras aulas faremos desenhos mais complexos acrescentando tolerância vamos supor que dá um delete aqui aí você vem smart dimension aqui você cota raios né o smart dimension você faz todo tipo de conta diâmetro 15 selecione aqui selecione na cota de um esc selecione a cota vai abrir essa caixa selecione o x abre as opções mais ou menos tolerâncias né vou selecionar aqui cotas de referências vou selecionar editar aqui você pode acrescentar texto por exemplo vou selecionar aqui vezes 45 graus aplicar ok selecione que bom o botão esquerdo aqui eu fiz uma cota de 10 45 graus aqui você faz cotas de distância e não pega essa cota aqui é só para distância o smart dimension é o mais utilizado porque você faz várias cotas uma cota só cotas inteligentes outra ferramenta bacana que tem no solid edge você tem o modelo aqui ou a vista ou modelo aqui em perspectiva selecione duas vezes o modelo com o botão esquerdo a perspectiva você volta para o modelo muito bacana aqui temos o desenho novamente 2d e durante as aulas vamos fazer mais desenhos em 2d e vamos fazer cotas com tolerância e assim por diante aqui você tem texto você pode criar um texto desenho 2d ok aqui está o texto você pode aumentar selecionando selecione duas vezes a caixinha você pode aumentar o tamanho aqui você tem negrito e você pode fazer com com alinhamento em baixo né e você pode fazer uma linha abaixo do texto e outras opções vamos falando aqui durante as vídeo aulas eu queria mostrar rapidamente como fazer um desenho 2d eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas enviando mensagens sugestões se inscrever no canal e mais uma vez muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando por favor quem gostou dessa videoaula deixe seu like muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no solid edge